Então não tenha medo, não deu cor de pagar? Renegocie. Quem tem medo de dívida tem medo de crescer. Vamos lá, eu não tenho dinheiro nenhum, eu vou comprar um terreno, eu vou passar 20 anos construindo, essa dívida é boa ou ruim? O que vocês acham? É péssimo, por um fator, a régua leva duas décadas. E esse método que o nosso avô ensinou, compra um lotinho, vai construindo que um dia vai dar certo. Não compensa. Quer saber o que compensa? Compra um lote parcelado e chama um cara para construir no lote, e enquanto vai construindo vai pagando as parcelas e vende a casa, pega o dinheiro, quita o lote, tira a sua parte, o consultor tira dele, um ano você está com o dinheiro. Você pega o lápis temporal de 20 anos, sofrendo, trabalhando em dois empregos, igual o pai do Cris, em três, para ficar pondo dinheiro em obra, passando a raiva com o pedreiro, troca 300 vezes de pedreiro em 20 anos. Essa casa é uma merda, cara. No lapso temporal você não ganha um real, eu te provo matematicamente. Não ganha. Não tem como ganhar. O que é dinheiro? Dinheiro tem que descontar tempo. Escreve isso aí. Dinheiro tem que descontar tempo. Se não descontar o tempo, você vai ficar enganado. Vou te dar um exemplo. Alguém fala assim, poxa rapaz, eu ganho 1% na minha fazenda. Só do cara falar de jeito, eu dou uma olhada nele e falo, você não ganha nem meio. Você está duvidando? Deixa eu mostrar aqui. Aí o cara mostra. Aqui, 1% por mês que eu faturo, não sei o quê, TTT, aqui 1% de lucro. Eu falo, você já descontou o preço do dinheiro que era ficar aplicada essa fazenda no banco? Ué, não. Então, só te contar um negócio. Você está zerado na sua operação. Você não ganha nada com essa fazenda. Por quê? Tem 10 milhões aplicado aí, não tem? Tem. Se tem 10 milhões na fazenda, a fazenda se tivesse aplicado a 1%, você ia ganhar quanto de 10 milhões? Você sabe quanto que dá 1%? 100 mil reais. Ou seja, 100 mil reais sem ter a fazenda com o dinheiro no banco, você já ganharia. E o negócio que você está produzindo na fazenda, dá 100 mil de lucro por mês? É. Ou seja, você não tem 1%. Você se descontar o patrimônio, que ninguém faça conta, eu piro do tanto de gente maluca. Meu filho, aprende a jogar. A gente faz dívida para crescer, e o crescimento para pagar a dívida. A gente não fica falando que faz 1% sendo que não descontou o imóvel. Você precisa descontar o imóvel. Quando eu falei, vou comprar uma mansão para para a minha família, eu fiz as contas, as contas nunca fechou. Nunca, 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 nunca. Eu fiquei pensando, mano, esse trem aqui não compensa. Financeiramente não compensa você ter uma mansão. Vocês querem saber por quê ou não? Pensa que você tem uma mansão de 50 milhões. Eu falei de 10. 50 milhões aplicados no banco, dá quanto por mês? A 1%? 500 mil reais. Ok? Estão preparados para continuar? Para ter uma vida mais ou menos ali, do jeito que nós temos, custa 250 mil a casa. Ou seja, por mês, para você morar em uma mansão de verdade, descontar do tempo, é 750 mil por mês. Faz sentido? Não faz. Então, você tem que aprender a jogar. Como que joga? Se você precisar de capital, né? Porque às vezes você nem precisa, você precisa ficar comprando, porque você está com problema de caixa. Excesso de caixa também é um problema. Vai ser seu futuro, deixa para lá. Você pega, para ter um padrãozão de vida, gasta 250 mil por mês, desconta 500 mil, só de juros, de uma casa de 50 milhões. Não faz sentido essa casa ser quitada. O que nós vamos fazer? Vamos manobrar, usando o consórcio, vai lá, por causa do tempo, pega o dinheiro, aplica. Quanto que é a prestação? Meu Deus! Você paga a casa com o juro do dinheiro aplicado. Você vai lá, pega as cartas de consórcio, bunga. Se fizer um financiamento muito bom, às vezes dá para fazer, você pega parte desse dinheiro, pega o lucro desse dinheiro, mensal, aplica num negócio, esse 1%, vai lá, quita a prestação da casa e está tudo certo. O que acontece? Você fica com o dinheiro e fica com a casa. Ou seja, a casa parada não se paga. Então, se vê estando de cara rico, você pode consultar as matrículas dos caras. Os caras, tudo pega a casa, vai lá e faz o dinheiro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem gente que não entende. Tem gente que fala, Deus me livre de fazer dívida. Você sabe mexer com o dinheiro? Você sabe fazer isso? não fique com a casa quitada. Um primeiro certa vez falou, cara, como é que eu fico rico, não sei o quê? Simples. O seu pai te deu uma casa? Deu. Vende a casa. Não, mas é presente de casamento. Vende a casa. Ele vendeu a casa, comprou um lote, fez duas casas. Aprendeu a construir direitinho, vendeu, comprou mais dois lotes, fez mais quatro casas. A última vez que nós trocamos ideia, tinha sete casas. Ou seja, às vezes você fica com um sentimento nas coisas, coisas não precisam de sentimento, coisas precisam de gestão. Por que você é endividado? Porque você é bobo. Você tem que dar pulo rápido, porque dinheiro precisa descontar tempo. Demorou demais com o dinheiro na mão, parado, perdeu dinheiro. Ou seja, perceber o rolê, aquela curva verde vai mudar toda a percepção. Você nunca vai ter medo de fazer dívida, porque se a dívida é sustentável, eu só cresço com ela. Dívida de alavancagem. E a dívidazinha de merda? É a dívida de consumo. Eu, Pablo, não gosto de dívida de consumo. Não faço. Não quero. Nem tendo pouco ou muito dinheiro, não faço. Agora a dívida de alavancagem é bom demais. Eu não sei não, mas eu tenho umas parcelas aí somando todo meio, alguns milhões, não é doutor? Milhões. E isso me dá vontade de trabalhar todo dia. Por quê? Na última vez que eu mexi com política, eu não gosto de ficar falando isso aí, porque eu resolvi, resolver isso dentro da minha cabeça e encerrar esse assunto, eu perdi dezenas de milhões de reais de faturamento. Faturamento. Falando que eu só investi, não. Investi milhões também na campanha. Foi a primeira vez, desde quando eu comecei a prosperar, há 15 anos atrás, que aconteceu um pequeno detalhe. Devolver dinheiro meu para o negócio. Isso me deixa muito revoltado. Porque a empresa para mim é máquina de caixa eletrônico só com boca para saque. Só. Empresa para mim não tem boca de depósito. E aí, quando eu vejo uma ligação de alguém que é meu CFO, precisa de pôr dinheiro na empresa. Eu falo, o quê? Aquilo para mim é a pior coisa. De voltar até de fechar a empresa quando começa esse trem. De tirar meu patrimônio, da minha hold, de family office, de investimento meu pessoal para devolver para a empresa, para mim é o fim da empresa. Eu fico doente. Por quê? Porque os maiores negócios que eu já construí foi tudo sem grana. Engraçado. Os maiores ferros que eu já tomei no mundo dos negócios foi começando um negócio gigante. Vai à porta milhões dessa empresa. Fodeu. É sempre de jeito. Te dou uma dica. Começa tudo pequeno. Segue a lei da semeadura. Então, não tenha medo de fazer dívida. A dívida vai fazer você acordar mais cedo todo dia. A dívida vai fazer você dormir um pouquinho mais tarde todo dia. mas vai valer a pena. Desde que ela seja DA. Porque se ela for descer, você vai lembrar que o DC você nunca mais vai esquecer. DC vai descer. DA vai parar alturas. Vai alavancar. Vai fazer você crescer na vida. DC não é bem-vindo. Então, fala assim comigo. Dívida dívida. 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 De consumo. Não presta. Não presta. Vamos pegar aqui as pessoas comuns desse Brasil. Um celular pode ser dívida de consumo e o outro pode ser dívida de alavancagem. Como? O mesmo celular. 15 mil que você está pagando o celular. Se usar para trabalho, aquele celular se banca. Se usar para consumo, não tem como pagar. Então, qual que é a crise das pessoas? Elas não sabem usar recursos. Vamos ler o que está atrás da dívida. Antes de ser dívida, o que está por trás? Fala assim, atrás de toda dívida tem um recurso que precisa ser devolvido. Agora, o cara que te emprestou, no fundo, no fundo, você sabe que dia que ele quer que você devolva? Nunca mais. Quem é dono do capital não quer ele de volta, quer o juro. Se você for um garantidor e você tiver capacidade infinita de gerar riqueza, esse cara quer te emprestar cada vez mais. O sonho de um credor é sempre ter o juro todo mês pelo resto da vida dele ou por gerações. Então, não tenha medo. Não deu cor de pagar? Renegocie. Quem tem medo de dívida tem medo de crescer. Lembra sempre disso. Eu estou batendo essa tecla porque todo honesto morre de medo disso. Todo honesto. Todo honesto. Quando ele está endividado acaba a vida dele. É verdade ou não é? O vagabundo não importa. Eu não estou falando para você não importar. Eu estou falando para você não deixar de negociar. O segredo da dívida. Anote o segredo. Um segredo de dívida é a rolagem. Jogá-la para frente. Descer por satisfação. Até para você ter paz de espírito. Sempre empurra. Sempre paga o mínimo. Vai fazer o que precisa ser feito. Mas lembra de uma coisa. Se essa dívida não te inclinar para cima faça o mais rápido que você puder para eliminar juros. Senão nunca mais você vai ter paz. Nunca mais. Então...